Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 18.294 dividido por 29, quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, vamos lá! Agora, nessa divisão, 18.294 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 29 é o divisor e isso significa que realizaremos a divisão em 29 partes iguais. É sempre bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 29 mas eu tenho certeza que é muito fácil a gente exibir esses resultados, veja só! 0 vezes 29 é 0, né cara? Não é nenhuma vez, então é sempre 0 aqui o começo 1 vezes 29, é claro, vai dar 29. Agora, para os outros aqui eu tenho uma dica, se tu conhece a tabuada do 3, do 3, fica fácil exibir essa tabuada aqui porque, por exemplo, 2 vezes 3 é 6, né? 2 vezes 30 é 60, ok? 2 vezes 30 é 60. Só que aqui eu tenho 2 vezes 29, tá? Faça a conta, 60 menos 2, 58. Esse é o resultado. Veja só mais um exemplo. Quero 3 vezes 29 aqui, né? Quanto é 3 vezes 30? 3 vezes 30 é 90. 90 menos 3 é 87. É isso que eu escrevo bem aqui. Mais um exemplo. Eu quero 4 vezes 29, tá? Vamos fazer 4 vezes 30. 4 vezes 30 é 120. 120 menos 4 vai dar 116. É por isso que é fácil exibir esses resultados aqui, tá? 5 vezes 29. 5 vezes 30 é 150. Menos 5 dá 145. Aqui está. Mais um. 6 vezes 29. 6 vezes 30 é 180. Menos 6 dá 174. Dá para fazer com cálculo mental. 7 vezes 30 é 210. 210 tira 7, dá 203. É o resultado dessa conta aqui. Esse aqui, ó. 8 vezes 30 é 240. 240 menos 8 dá 232. Esse aqui, ó. 9 vezes 30 é 270. 270 menos 9 dá 261. Beleza? Isso aqui funciona, cara, por causa de uma propriedade muito especial. É a propriedade distributiva. Por exemplo, eu vou explicar esse aqui. Aí o restante você entende. Vou explicar esse aqui. Se tu quiser fazer 5 vezes 29, tá? Tu pode fazer 5 vezes... 29 nada mais é que o resultado de 30 menos 1, tá? Então, tu faz 5 vezes 30, que dá 150. 150 menos 5 vezes 1, que é 5. É por isso que quando eu quis fazer 5 vezes 29, eu fiz 5 vezes 30, 150. Aí menos 5, 145. Entendeu? O mesmo se aplica aqui nos restantes. Então, fica aí a dica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, né? Essa é uma dica muito legal. É muito fácil quando o número termina assim em 9, né? O número natural termina em 9. Fica fácil você usar essa dica, tá? Beleza? Então, vamos em frente. Agora a gente já está pronto para começar, né? A gente começa olhando aqui para o 1. É menor que 29, não dá. Pega mais um algarismo e forma 18. Menor que 29, não dá. Pega mais um algarismo e forma 182. Ah, aqui já dá para começar. E qual o número de 0 a 9 que vezes 29 dá pertinho de 182, hein? Sem passar. Veja que 7 vezes 29 passa, dá 203. Então, o número procurado é o 6. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 6 vezes 29 dá 174. É isso que eu escrevo bem aqui. Em seguida, eu realizo uma subtração muito fácil. Porque 182 tira 174. Quanto que dá? Olha, 174 para 180 falta 6. Aí, de 180 para 182 falta 2. Então, eu coloquei mais 6 e mais 2. No total, eu coloquei 8. Eu estou dizendo para você que 182 menos 174 é 8. Porque 174 mais 8 dá 182. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 9 aí. Formou-se, então, 89. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 29 dá pertinho de 89 sem passar? Você já está vendo que o número procurado vai ser o 3, né? 3 vezes 29 dá 87. 3 vem para cá. 3 vezes 29 é 87. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Essa é a beleza. 89 tira 87. Fica 2. Até porque 87 mais 2 dá 89, né? Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 4 aí. E como eu baixei um algarismo, eu tenho que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 29 dá perto de 24 sem passar? Professor, uma vez 29 já passa. Então, o número procurado, nesse caso, vai ser o 0. Tá? Não esqueça esse 0. Faça a perguntinha. Quando baixar um algarismo, você faz a perguntinha. Senão, você esquece. 0 vezes 29 é 0. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração boba, facinha. 24 menos 0 ainda é 24. E tem mais algarismo invisível para baixar? Não tem. O que isso significa? Significa que o quociente inteiro dessa divisão é 630. E o resto é quanto, hein? O resto é 24. Uma maneira de verificar se a divisão foi realizada corretamente é multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o resultado e adicionar aí no valor do resto. Fazendo isso, você tem que obter o dividendo se tudo tiver sido realizado corretamente. É por isso que eu escrevi aqui, ó. Que 18.294 deve ser igual a 29 vezes 630, que é o quociente inteiro. Aí você pega o produto e adiciona ele o valor do resto, tá? Inclusive, tem uma maneira de fazer referência ao resultado de uma divisão que é a seguinte. A gente está dividindo aí 18.294 por 29. O quociente inteiro foi 630. Eu posso escrever assim, ó, 630 inteiros. Aí, em seguida, eu coloco a fração. Isso aqui é um número misto, né? Quanto é que sobrou? O resto foi 24? Eu coloco 24 aqui, ó. Tá? E o divisor era 29, né? Eu coloco bem aqui. Então, uma maneira de fazer referência ao quociente exato da divisão, dessa divisão aqui, é dizer que o quociente exato é 630 inteiros e 24, 29 avos. Mas, e se a gente quiser continuar com a divisão, a gente pode? Claro que a gente pode. A gente pode continuar com a divisão. E, para tanto, a gente coloca a vírgula. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. No caso, forma-se aqui 240. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 29 dá pertinho de 240 sem passar? Veja que, nesse caso, o número procurado é o 8. 8 vezes 29 é 232. Então, eu escrevo 8 bem aqui. 8 vezes 29 é 232. Eu coloco bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil. Porque 240 tira 232, sobra só 8, né? Até porque 232 mais 8 é 240. Depois de uma subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, eu baixo zero. Forma-se 80 aqui. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 29 dá pertinho de 80 sem passar? Veja que 3 vezes 29 dá 87 que passa. Então, o número procurado é o 2, né? 2 é o próximo algarismo aqui do quociente. 2 vezes 29 é 58. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração eu vou fazer completando. 58. Coloco mais 2. Eu chego em 60. E de 60 para 80 falta 20. Então, 20 e 2. É o resultado dessa subtração aqui, tá? A gente poderia continuar com a divisão, mas eu vou parar por aqui. Eu vou me contentar com esse resultado aproximado. A gente vai dizer que o resultado é aproximadamente 630,82. 630,82. É um resultado aproximado, tá, gente? O resultado exato mesmo teria mais casas decimais. Eu parei por aqui, achei que esse resultado está uma boa aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 18.294 reais igualmente entre 29 pessoas, cada pessoa recebe 630,82 reais e há uma sobra de 22 centavos, porque 22 centavos não dá para dividir igualmente entre 29 pessoas no nosso sistema monetário, tá? Agora, se você estiver trabalhando com números inteiros, por exemplo, se você quiser dividir 18.294 livros igualmente entre 29 escolas, cada escola recebe 630 livros e há uma sobra de 24 livros. 24 livros não podem ser divididos igualmente entre 29 escolas, né? Então, tá aí, né? Feita a divisão. Como sempre, se esse vídeo te ajudou, ele foi feito de coração para te ajudar, né, cara? Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!